O que pede Jesus Amar com a dor o evangelho de luz Jovens de Deus erguem-vos É tempo de brilhar Partilhai com outros a vossa fé Jesus não irá tardar Partilhai vossa fé Vós os jovens de Deus Vossa fé no Senhor Que criou terra e céus Vossa fé em Jesus Nosso bom Salvador Que muito breve virá Com poder esplendor Jovens de Deus erguem-vos É tempo de brilhar Partilhai com outros a vossa fé Jesus não irá tardar Partilhai vossa fé É tempo de brilhar Partilhai com outros a vossa fé Jesus não irá tardar Partilhai com outros a vossa fé Partilhai com outros a vossa fé É tempo de brilhar Partilhai com outros a vossa fé É tempo de brilhar Partilhai com outros a vossa fé